Boa tarde, pessoal. Nós estamos abrindo o nosso Donos da Bola RS na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e também na rádio Bandeirantes FM 94.9. Em seguida, eu vou chamar a nossa enquete, depois do Lucas Dias. Mas antes, eu quero dizer o seguinte para vocês. A gente vai fazer um programa de debate esportivo, porque é o nosso foco, porque isso também é entretenimento. Mas é óbvio que a gente compartilha aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas das enchentes. Aquele que perderam parentes e amigos e aqueles que estão sofrendo, que estão passando por enormes dificuldades. E aqui fica o apelo do Donos da Bola, da Bande RS, para que a sociedade gaúcha se mobilize numa corrente gigantesca de solidariedade, para a gente dar apoio, para a gente ajudar com a forma que a gente puder. Pode ser com um ombro amigo, pode ser com um abraço, pode ser com uma mão estendida, ou pode ser com outro tipo de ajuda, com roupas, com dinheiro, com alimentos, tudo o que for possível para que o Rio Grande do Sul faça uma grande corrente de solidariedade e apoio para as vítimas das enchentes. Vamos abrir com a informação do Lucas Dias, na Central Bande do Esporte. Lucas, boa tarde. Tudo bem, Meneghete. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, porque o Internacional confirmou há pouco, trouxe, aliás, a confirmação da contratação do lateral esquerdo de 29 anos, Dalbert, que passou principalmente pelo futebol europeu. Ele é nascido em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, mas fez a carreira toda na Europa, em clubes pequenos de Portugal, da França, até ser comprado em 2017 por 21 milhões de euros pela Inter de Milão. Depois ele acabou sendo emprestado para a Fiorentina. Cagliari teve uma lesão importante no joelho na temporada passada, não joga desde então e vem para ser uma opção ao lateral esquerdo do titular do técnico Eduardo Cudê, René. Ele será apresentado amanhã, Meneghete, no início da tarde, na sala de coletivas do Estádio Beira Rio. Assina um contrato até o final da temporada por produtividade e, por conta de metas, gatilhos que estarão no contrato, pode ter uma renovação na próxima temporada. Uma contratação inesperada e curiosa, porque o Inter contrata um jogador faltando três meses para o final da temporada esportiva. A Menegha são quatro meses para o final do ano, mas em termos de campeonato brasileiro, pelo menos até a primeira semana de dezembro. Então, setembro, outubro, novembro, mais uma semana. É curioso e foi um nome inesperado, que não se imaginava que agora o Inter fosse contratar. A gente vai debater, mas convida todo mundo para que vá na nossa live do YouTube, na aba Comunidades e vote na nossa Enquete Poker. Enquete Poker que hoje pergunta para vocês. Torcedor do Colorado, como você avalia a contratação de Dalbert? É necessária? Só tínhamos o René. Útil, pode agregar. Não gostei. Um gasto sem necessidade. Em seguida, a gente debate aqui no nosso Donos da Bola. JB, conseguiu apurar alguma informação de bastidor da contratação do Inter? Consegui, Meneghete. Consegui. O Dalber, o Dalber, eu te confesso que eu ainda não descobri o nome dele, ou a acentuação do nome dele. É a seguinte, ele está um ano sem jogar, ele teve uma lesão séria, é no ligamento cruzado do joelho, ou foi no ligamento cruzado do joelho. Então, é uma situação delicada, mas ele já está recuperado, está trabalhando e forte numa academia no Rio de Janeiro. Então, assim, está 100% recuperado. Mas o Inter, sabendo que ele não joga desde maio do ano passado, isso dá um ano e alguns meses, fez um contrato de produtividade até dezembro com cláusula de renovação automática. Esse é um cara que, nas horas vagas, a Inter de Milão pagou 20 milhões de euros por ele. Então, dava 74 milhões de reais no dia, mas é que o euro estava diferente. Então, colocando na moeda dos caras, a matéria da época dava conta de 20 milhões de euros, 70 e tantos milhões de reais. O Inter sabe que está contratando um jogador que teve muito potencial na carreira, mas que está, num momento, em baixa por conta da lesão. Diogo Rossi, quero te ouvir. É uma característica diferente da que o Inter tem. Hoje, o Inter só tem o René, que é um lateral mais defensivo. O Dauber, na Europa, se valeu, especialmente na Inter de Milão, das características ofensivas. Na França, é um jogador que se deteve mais à marcação, mas a gente consegue ver alguns lances dele ofensivamente. Vou ser honesto aqui com o telespectador do Donos da Bola. Tenho vaga lembrança dele como jogador. Vi alguns lances que me remeteram à memória de jogos que eu assisti. E acredito que o Inter faz um investimento necessário para o elenco que tem. Não sei exatamente os modos financeiros do negócio, do que diz respeito a salário e tudo mais, mas acho que, para quem está se reforçando, para quem tem um grande objetivo, que é o da Libertadores da América, eu trato como uma boa contratação. É, tem um dado, Ribeiro, já vou te passar, só para dizer o seguinte, que é importante a gente ler. O Inter está mostrando que não tem confiança no Taulara. Tudo bem que o Taulara, em algumas oportunidades que entrou, foi bem, em outras nem tanto. Mas me parece que o jogador que não caiu nas graças do Eduardo Cudê, a ponto de o Inter, faltando quatro meses para o ano, três meses de calendário esportivo, realizar uma contratação de risco, um negócio que pode ser um negócio de oportunidade, porque a gente sabe que esse jogador viveu bons momentos na sua trajetória como profissional, mas também ele tem que entrar na forma física adequada ainda, meu caro Ribeiro. Eu acho que tu foi muito carinhoso, né? Como tu é, uma pessoa polida, polida, sensata, né? Na verdade, o Taulara foi torrado, né? Deixar bem claro isso aí. Ele foi torrado, mas ele também se ajudou a se torrar. Pode ser isso? Claro, não estou... Aí nós vamos analisar mérito e tal. Eu estou falando a consequência. O cara diz assim, Taulara, valeu, muito obrigado, vamos ver o que nós vamos fazer no próximo ano, né? É isso que foi feito. Até por todas essas vírgulas da contratação do... Aí eu vou dizer, tá? Lembra, tu que é um cara... Pô, tu trabalhou em esporte amador tanto tempo. Amador. O esporte amador que é mais profissional que o futebol, né? É isso aí, né? Nós tínhamos um cara, um ídolo do vôlei brasileiro, que a vida inteira nós chamamos de Naubert. Até um dia, eu acho até que depois que ele parou de... Gente, eu sou o Naubert. Então... Mas foi quando ele virou comentarista, né? É, ele virou. Especialmente quando tem Jogos Olímpicos. Eu acho que aliás é quando tem Jogos Olímpicos e tal. Então, dentro dessa... Naubert. É, eu acho que... Aliás, que nome de lateral, né? Tem nome de lateral, né? Eu não consigo imaginar o centroavante com o nome de Dauberto ou Dauberte. Cara, isso é nome de lateral, cara. Dauberte. Então, eu vou partir deste princípio para falar de Dauberte. Então, o Dauberte é uma contratação de risco. Me lembrou um pouco o que o Grêmio fez com o Bruno Vini, né? Jogador que ficou muito tempo parado. E veio para cá arriscando, né? Retomar a carreira. E o Bruno Vini deu certo. E o Bruno Vini não tinha lesão. É, pois, então. Mas tudo bem, cara. Eu, assim, ó. Eu só tenho uma dúvida. Se a contratação do Dauberte é uma convicção, embora ele tenha contato até o final do ano, mas com cláusula de renovação, se é pensando no futuro ou é só pensando no presente? Deixa eu te respondo. Eu te respondo. Eu acho que eu tenho capacidade para te responder isso. Inter e Boca Juniors na final da Libertadores dia 4 de novembro. René expulso, suspenso ou se machucou? Não dá para jogar com o Taua Lara. É especificamente visando o jogo da final da Libertadores ou da semifinal, isso é óbvio. Taua Lara! Agora é o Donos da bola que está fritando. Isso me pareceu uma crítica. Não sei. Não, mas assim, por favor, tu entraria em campo com o Taua Lara na final da Libertadores ou com o Carlos Depena improvisado? Não, não, não. Entraria com o Nico Hernandes. Pois é, viu? Então o Dauberte está contratado para isso. Tu não precisa fazer essa pergunta para mim. O Kudê já respondeu. Então pronto, então o Kudê já te respondeu que o Dauberte veio especificamente para isso. Então, o Meneghete... Vamos só seguir essa linha, tá? Ele não joga um ano, né? Maio de 22. Tu vai entrar, então, com o Cavani que eventualmente cai pelo lado direito. Meneghete, mas tu tem... Meneghete, faz dois anos que tu não apresenta um programa. Chega aqui para apresentar o programa e eu te boto para apresentar. Não vai acontecer. Deixa eu só te dizer o seguinte. Não tem... Não, tu entendeu? Não, não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Quem tu prefere? Se não, o Luan já estaria jogando. Não, não. Calma. Se não, o Luan já estaria jogando. Mas é que não precisa. Eu estou vendo a necessidade de precisar. Se tu toca violão e guitarra, meu bruxo, né? Então fica três meses sem tocar para ver se tu não volta com os dedos duros. Então não é bem assim. Prefere, tu prefere. Não é bem assim. Ah, não. Pera aí, Ribeiro. E vou dizer mais outra coisa. Toda a sua polidez, todo o esforço que tu teve, o Diogo Rossi pegou. Ribeiro, pera aí. Só que o Diogo Rossi parte de uma premissa errada, né? Ele parte de uma premissa que o Inter está na final da Libertadores com o Boca. Tem dois joguinhos antes. Tem dois joguinhos. O Fluminense, tá? O programa me disse aqui nos últimos dias. Não te assusta. Um, que o Inter já está classificado e que o Palmeiras é pior do que o Boca. Ao contrário. Tu entregaste a taça para o Fluminense. Tu entregaste a taça para o Fluminense. Só eu, né? Foi o Diniz. E eu acho que o Inter está na semifinais da Libertadores ao acaso. Sem acaso. Aí tu é esperto. Os chutes do River Plate bateram no Rocher, que até pulou para o canto errado. O Ender Valencia chutou mal aquela bola lá nas alturas. A bola acabou entrando, porque na altitude, né? A bola ia lá no centro. Ia lá no centro da cidade e ela acabou entrando. Certinho, né? Então o Inter está ao acaso. Tem toda razão. Fluminense é campeão. A taça está lá. Tá, o Palmeiras e o Boca vão tentar dar uma riscadinha nessa taça aí. Entendi. Mas é isso aí. Fala lá, JBzinho. Sem a prepotência e arrogância do Diogo Rossi, mas também sem... Nós estamos biobélicos aqui, entendeu? É isso aí, é... Só aqui. Contaminação. Não é só aqui. Contaminação. Isso é contaminação. Mas também sem a vacina tão natural quanto uma flor de plástico do senhor Leonardo Meneghetti. Isso me pareceu uma crítica. Que dizendo que o Inter chegou por acaso. Ele está agarrado no flor de plástico há uns dias que ele fez. Eu acho que ele não podia falar isso, tipo. É. Mas assim, tentando ser um pouco mais, vamos dizer assim, numa linha do meio. É óbvio que o Dalbert vem para ser o cara, o lateral esquerdo, porque o Inter não confia no Tau Alara. Acho que até um pouco demasiada a fritura no Tau Alara. Seja do Inter, seja da imprensa, seja de qualquer setor. Então, porque eu vou te explicar. Eu falei ontem do Kehler, lembra que eu pedi uma gaveta no Donos da Bola Rádio? Donos da Bola Rádio, na Rádio Vandrantes, das 7 às 8 da noite. É o programa que faz espera para o programa de Fabiano Brasil, né? Exatamente. A gente está ali para fazer a espera. Se o Fabiano Brasil está aqui, como eu estou vendo ele, é porque hoje deve ser gravado. Hoje deve ser gravado. Se ele está aqui, é porque ele deve ser... Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. O Fabiano Brasil está no ar. O Donos da Bola só existe para fazer espera, para fazer uma escadinha, Fabiano Brasil. Exatamente. Chegar para aquela audiência em todo o Rio Grande do Sul gigantesco. O que é isso, né? Aí, lá pelas tantas, eu defendi o Kehler, porque assim, o Kehler fez um ótimo campeonato na Chape. O Kehler fez um ótimo campeonato brasileiro no ano passado. E esse ano, assim como todo time do Inter, ele foi mal, e ele foi mal. E tudo bem, ele vai para a reserva. E ele mereceu ir para a reserva. O Rocher é mais do que ele. O John estava mais do que ele. Tudo certo. Mas não é por isso que ele não presta. O Taua Lara... Mas ninguém disse que o Taua não presta. Ele fez o que eu estou dizendo. Quem está dando margem para essa leitura... Não, não. É o que o Inter está valendo. É que se tu acha que o jogador é insuficiente, tu não está dizendo que ele não presta. Tu está dizendo que, olha... Ah, mas afinal, por tamanho que o Inter chegou, se o Inter só estivesse no Campeonato Brasileiro, talvez o Dalberto não fosse contratado. Por tamanho que o Inter chegou, o Taua Lara hoje não está preparado. O Taua Lara não é um cara que está preparado para isso. Ele vai sair, tá? O Taua Lara deve sair. Eu sei que ele teve alguma situação sendo falada no futebol mexicano. Não chegou a avançar ainda, mas a janela ainda está aberta lá no futebol mexicano por mais alguns dias. Tendência... Eu diria assim, estão trabalhando... Eu sei de gente que está trabalhando para fazer a saída do Taua Lara e fazer uma saída legal. Mas assim, não esqueçam, o Taua Lara com um ano chegou a entrar de ponto esquerdo e foi bem em vários momentos. Então, a gente está num momento que a gente... E isso é culpa nossa, nossa da imprensa também. E eu estou junto disso. Mas eu estou tentando evoluir como ser humano, como todos os dias faço. Que é, a gente não precisa ser definitivo. O Dalberto é mais, o Dalberto numa final de Libertadores tem mais chance de dar certo, interviu a oportunidade e está certo. Eu acho que eu não vejo nenhum problema nisso, né? A gente tem alguns melindres e esse é um deles. Vou usar um exemplo do Grêmio. O Zinho, ele teve as oportunidades dele, todo mundo viu que talvez não desse nesse momento. Foi embora para o futebol português. Faz parte, o processo do futebol é assim, não estão sendo torrados nenhum jogador. O Taua Lara não está torrado. Não deu certo. Fim de papo. Se chegar na final da Libertadores fosse eu, torcedor do Internacional, eu não ia querer o Taua Lara no lugar do René se o René não tivesse condições. Que bom que o presidente do Inter e a direção contrataram um lateral que, por mais que há um bom tempo não jogue, tenha expertise e experiência para jogar uma final se for preciso. Lucas Dias, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, concedeu entrevista para um colega nosso ontem, Lucas. Para um colega nosso que está na bancada hoje, lá no canal do Diogo Rossi, para todo mundo se inscrever também por lá, Diogo Rossi, no YouTube. Antônio Brum, vice de futebol gremista, concedeu uma exclusiva ontem para o Diogo, ontem à noite, Meneghete, e tratou sobre a renovação do técnico Renato Portaluppi. Renato tem contrato até o final desse ano, dezembro de 2023, e o vice de futebol gremista respondeu. Renato é o técnico para a próxima temporada? O Grêmio tendo libertadores possivelmente pelo caminho? Antônio Brum responde agora. De nossa parte, não poderia ser diferente por tudo que o Renato entregou nesse ano. Ele já era o treinador da nossa preferência antes do presidente Guiá assumir, tanto que o presidente conversou com ele antes mesmo das eleições presidenciais do Grêmio. E acho que o trabalho que o Renato fez nesse ano é excelente. O Grêmio foi campeão gaúcho, venceu todos os clássicos grenais, foi até a semifinal da Copa do Brasil, e aí, num torneio de mata-mata, em que envolvem grandes clubes, tudo pode acontecer. O Grêmio, infelizmente, parou nas semifinais e está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma Série B, se tu comparar, por exemplo, a gente não pode buscar a régua lá embaixo, mas não posso deixar de comparar. Subiram quatro clubes grandes da Série B, três deles viraram SAF, e olha a posição que eles estão no campeonato e olha onde está o Grêmio. O Grêmio está brigando com o Palmeiras, está brigando com o Flamengo, está brigando com o Botafogo, está muito bem esse ano, está brigando lá na parte de cima da tabela, num campeonato longo. Então, eu acho o trabalho do Renato muito bom. Com certeza, ele é o nome da nossa preferência para a continuidade no ano que vem. O Gabriel Cardoso, assessor de imprensa do Inter, nos esclarece que a pronúncia correta é Daubert, como se tivesse um acento no A, não tem. Daubert, com T mudo, tá? Então é Daubert. O Sérgio está sempre na escuta do nosso programa, com todo aquele seu astral, aquele seu bom humor, né? Aquele seu sorriso estampado no rosto. É o Sérgio, aquele abraço, donos da bola para ti. Saudade, convê-te o Sérgio Rote. Que é um cara que, fora do trabalho da rotina do futebol, é extremamente agradável. O cara é gente fina, bem humorado, por incrível que tenha. Entende muito o treinamento dele. E é sério que estou falando. Por favor, não encarem. É um dos melhores técnicos de beira de gramado do treinamento que eu vi. É incrível ver um treinamento dele. Campeão da América, né? É uma Libertadores da América. Eu acho que o Sérgio faz falta, tá? Uma pena que não tenha dado certo ali no Juventus Itália, ele faz falta. Ele tem a marca indelével, que é a do rebaixamento do Inter. Ele dirigiu o Inter em praticamente todo um turno. O Fernando Carvalho se abraçou nele, achou que ele fosse se recuperar. 2016 e ele ficou com essa marca. Ele tem a marca do Mazembe, mas ele também tem a marca da Libertadores América. Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Então a banca paga, a banca recebe. O Rote é tão obcecado por trabalho, e obviamente que isso é bom, até porque nós todos somos obcecados. Quer dizer, nem todos aqui nessa bancada obcecados por trabalho. Mas por que tu olhou para o Ribeiro, Menequete? Não, porque me pareceu uma crítica para o Ribeiro. Não, não falei isso. Me pareceu, tudo na minha impressão. Não, não falei isso. Olha, e não tem nenhum problema nenhum. Se tu tiver a minha idade e trabalhar o que eu trabalho, já está muito bom para ti, viu? Ah, é? É, porque tu tem que chegar lá, né? Ah, eu não sei se eu chego. Eu estou que nem o Tagro. Se chegaram com um papelzinho para mim, com 50 e poucos, eu estou assinando já. Tá bom, tá bom. Mas é que o Tagro tomou muito mais Bragantino do que eu. Mas assim, ó, Menequete, agora recentemente teve um jogador, acho que foi o Solzinha, que deu uma entrevista num podcast, dizendo que os jogadores pediam para o Rote para diminuir a carga de trabalho naquele ano de 2009, e o Rote ensandecido dando treino. Hã? 2008? 2008. E aí o Rote ensandecido dando treino, e o Grêmio no segundo turno caiu naquele brasileiro. Bom, mas pelo que disse o Antônio Brum ontem, o Celso Rote não será o técnico do Grêmio em 2024. Deu para fazer um gancho aqui, né? Só foi o que deu para fazer o gancho do Rote com o Renato. Foi o que deu. Um abraço, Celso Juarez Rote. Ô, Diogo Rossi, parabéns pela entrevista com o Antônio Brum. Estou tentando mais ou menos há 20 anos entrevistar o Brum, mas eu sei que ele não vai falar no meu canal. Parabéns. Brincadeira à parte, daqui a pouco acho que não vai rodar um outro trecho aí, né? Mas foi muito boa a entrevista, agora vai depender do Renato, né, Diogo? Tá claro isso, né? É, tá claro, Meneghete, eu gostei da ideia da direção do Grêmio de manter o Renato para a próxima temporada. Avançando da entrevista, eu fui atrás de algumas pessoas que me disseram assim, o Grêmio fez uma consulta já, dizendo que quer a permanência do Renato para a próxima temporada. Obviamente que o Renato pediu para esperar, faz parte do praxe dele, né? Ele sempre gosta de negociar no final do ano, até tendo em vista as perspectivas da próxima temporada. Mas acho a justificativa boa, né? O Renato fez um grande trabalho na avaliação da direção, como eu ponderei para o próprio Bruno ontem, há uma parte da torcida que é bem crítica ao Renato nessa temporada, mas eu concordo com essa tomada de decisão. Se é para começar 2024 tomando uma primeira decisão, para mim acerta a direção que é manter o Renato para o próximo ano. Só tem um local neste país que tiraria o Renato do Grêmio. Pelo Renato. Pelo Renato. O Grêmio é óbvio que já escolheu o Renato. Eu tenho o Renato com dois, então. A Grêmio já com o Marinho. Mas é do Rio de Janeiro, querido. É o que eu falei. É o Rio de Janeiro. Só é o único. E não é nem Flamengo. Qualquer clube que viesse com uma grande proposta, um salário milionário. Vasco, Botafogo, Fluminense. Ah, o Diniz foi confirmado na seleção brasileira. Vai para lá. Aí o Fluminense, o que é que nós vamos dizer? Ah, Renato. Vai lá, faz uma proposta. Aí, sabe, poderia balançar. De resto, é como tu falou. E foi muito brilhante. Muito brilhante é uma coisa meio... Foi brilhante, Mariquete. A carteira do Renato é técnico do Grêmio. Ele é técnico do Grêmio. E ele será técnico do Grêmio. Até quando ele quiser. Porque o Renato não tem, assim... Aquela demissão última dele, ela veio junto com várias coisas que estavam acontecendo no bastidor do time, da direção do Grêmio. Algumas coisas assim que não... E depois de muito tempo, o Renato ficou cinco anos, quase cinco anos. Cinco, cinco. Então, aí, claro, há um desgaste natural. Se não, o Renato é técnico do Grêmio em 24, eu falo pra vocês que é uma coisa... É pedra... Antigamente, eu falava pedra no vento. A pergunta que eu faço é... É a coisa mais certa do mundo. Tu gosta da ideia? E tá tudo bem. Eu acho que tá certo. Não, tá certo. Tá certo. O Brum... O Brum... Foi muito boa a entrevista do Antônio Brum. Eu vi toda ela no canal do Diogo Rossi. E o Brum, o cara que ele... Como é que eu vou te dizer? Ele consegue transmitir com clareza as ideias dele. E ele te dá a informação, ele não fica enrolando. Ele foi sempre direto, sim, gostei muito. Ponderado, lúcido, calmo, como é indicado pro cargo dele e tal. E lá pelas tantas, ele faz algumas promessas também. E essas promessas, a gente vai cobrar pra dois mil... Eu, pelo menos, fiquei cheio de esperança pra dois mil e vinte e quatro. Ele disse, nós vamos trazer reforços pra várias posições do time em dois mil e vinte e quatro. E eu quero montar um time não pra jogar a Libertadores. Eu quero montar um time pra ganhar a Libertadores. Ele prometeu isso. Então, eu também fiquei muito na expectativa. Opa, não é... Porque às vezes tu vai... Ah, o JBL não vai dizer que ele vai perder a Libertadores. É claro que ele não vai dizer. Mas ele não se compromete. Não, ele se comprometeu com o torcedor gremista. Ó, dois mil e vinte e quatro. Nosso técnico é o Renato. E nós vamos trazer reforços pra ter um time capaz de ganhar a Libertadores. Tá, mas é que ter um time capaz de ganhar não quer dizer ganhar, né? Não, não, mas ninguém pode prometer título, né? Não, não, às vezes o cara promete. Mas é que ele pode dizer assim, ó, gente... Não, quem quiser pode prometer título. Não, tá... Mas é interessante o que ele falou, porque tem uma coisa que tá alincada, é isso aí. Com o Renato permanecendo, o torcedor do Grêmio pode ter certeza que se alguém irá encher o saco da direção pra tratar um bom jogador, é o Renato. Sim. Inclusive publicamente, né? Inclusive publicamente. Eu acho que essa é a união dos fatores. O Renato ficar indica, primeiro, que o Grêmio tem uma ideia já pra próxima temporada. E pra mim faz parte de uma declaração do Bruno também da gestão do presidente Guerra. O Grêmio não pensou dois mil e vinte e três. Pensou vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Então o Renato faz parte desse processo também. As contratações pro próximo ano, né? Há esse indicativo de que o Grêmio classificando pra Libertadores da América na fase de grupos terá condições financeiras melhores pro próximo ano, né? Então tudo isso é positivo. Vamos ver se as coisas vão acontecer de fato como se imagina que vão acontecer, né? Porque uma coisa é imaginar, a outra é acontecer, né? Eu só quero recordar, o Renato chega pro Grêmio no final da Série B, né? Quando o Roger tem quatro, cinco resultados ruins, acho que foi no mês de outubro. Daí também o Renato começa bem, depois... Hã? Primeiro de setembro. Primeiro de setembro, tá. Depois o Renato começa bem, depois também tem uma moeda ali de dificuldade e tal, aí vai e classifica o Grêmio com certa naturalidade, tranquilidade pra Série A. Só que, quando o presidente Guerra ganha a eleição e vai pra renovação no final de semana do mês de novembro, não foi fácil, tá? Inclusive foi uma renovação que teve alguns momentos tensos, foram pro Rio de Janeiro, Kalef, Brum, a época de retorno do futebol e o presidente Guerra, achavam que acertariam de forma rápida no primeiro encontro, tiveram que ficar mais uma noite no Rio de Janeiro, houve um desgaste de relação, o Renato pediu acima, a gente sabe que o Renato ganha na faixa de 1,300, 1,400 com todos os seus assessores, o Grêmio imaginava pagar menos, aí foi no domingo e aí fecharam. Então, não prevejam uma renovação assim tão fácil. Ah, mas o Grêmio vai pagar. E o Grêmio vai pagar, isso. Tá bem? Tô ponderando isso, que acertar com o Renato ama o Grêmio, é o maior ídolo, tem uma estátua lá, mas não é barato. Não, é bem caro. O seu amor, ele não transforma em menos dinheiro. O Renato é hoje um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. O Renato é salário nível Abel. Eu sei que tu é barato. Tu é barato. Tu é o maior salário da Band. Então, é merecido. Eu sou jornalista, ele até é futebol. Não, mas é que todo mundo que é bom é caro. O amor todo, o amor, ele é profissional. O amor custa caro. Não dá pra misturar que o Renato vai ser assim. O presidente Guerra vai ligar pra ele e vai dizer, bruxou, estamos cedo, 24 horas. Não, não. Vai sentar. Ele vai querer ver o projeto. Isso que o Ribeiro falou, o Diogo, das contratações. E vai ter que marchar nos pilas. Eu sempre disse, e esse é um dos grandes exemplos da vida, cara, o amor, o amor custa muito caro. Eu acho que dentro da linha do que o JB bem pensou ali, do fator da entrevista, tem uma coisa assim, quando o Bruno fala em investimentos pra próxima temporada, eu acredito que investir na manutenção do Renato faça parte do processo também. Então, mesmo que custe um pouco mais, talvez o Grêmio entenda que ter o Renato como treinador faz parte da construção de um time que possa dar conquistas no próximo ano. Lucas Dias, Brum falou mais. Falou sobre Rocher, uma polêmica que envolveu também o seu nome. A gente sabe, o Grêmio teve interesse no Sérgio Rocher, atualmente goleiro do rival, goleiro do Internacional. E até teve aquela coletiva, né, Meneghete, em que o Brum disse que pelos valores que estavam sendo trabalhados pelo rival, nesse caso pelo Inter e pelo Rocher, ele acredita que não valeria a pena naquele momento pro Grêmio. Teve, inclusive, uma alfinetada do presidente Alessandro Barcelos pro Vozes do Gigante na semana seguinte. E o Brum voltou a falar sobre esse tema, falando sobre o goleiro. Hoje do Inter, Sérgio Rocher. O que eu quis dizer ali, talvez um recorte não é o que... Os recortes que estão vindo a público não é o que eu quis dizer ali, tá? E realmente, depois que o Rocher voltou da Copa do Mundo, ele visou buscar um contrato que fosse importante pra ele a nível de carreira. É um goleiro que ele teve na Europa, mas em centros menores. E ele buscava o contrato da sua carreira, talvez ali, né? E que pro Grêmio esse contrato, ele era um contrato que fugia do que o Grêmio podia gastar. É isso que eu quis dizer. Pelos valores eu não traria pro Grêmio, porque o Grêmio não podia trazer. Mas talvez os valores que pra o Grêmio são caros, pra outros clubes pode ser barato. Pro Flamengo pode ser barato, pra outros clubes pode ser barato. Mas a gente trabalha dentro de uma realidade e dentro de uma responsabilidade e de um planejamento. E por ordem de prioridade de posições. Em nenhum momento eu quis dizer que o Rocher não é bom goleiro, que tecnicamente ele não é bom goleiro. Não seria louco de dizer isso, inclusive admitimos que monitoramos o Rocher, mas pro Grêmio ele era caro. Agora se pra outros clubes ele não é caro, isso não compete a mim. E foi exatamente isso que eu quis dizer com aquela resposta. Não tem essa, Antônio Brum, de o recorte. Ah, talvez o recorte... Ninguém editou as tuas falas e montou palavras. Ele disse o que ele disse, que todo mundo sabe o que ele disse. Que o Grêmio não pagaria o que o Inter pagou pra contratar o Rocher, é isso? Qual é o problema de dizer? Ah, realmente eu disse. Porque o Brum, na verdade, eu disse isso no dia seguinte, falou demais aquela oportunidade. Bastava ele dizer. Não, não, não. O Rocher é goleiro do Internacional, de um outro clube, não tem nada a ver com o Grêmio. Eu falo dos jogadores do Grêmio. Tá bacana, pronto. O momento é que ele falou, e aí o Rocher acaba sendo o protagonista do time do Inter nessa chegada à fase semifinal. Ele tá pagando essa conta. Não tenta usar a... Ah, foi editado. Ou não, talvez o recorte não reproduza o que eu quisesse dizer. Disse, assume, tem que ter coragem. Falou demais, assume e ponto final. Vem, João. É o recorte de uma resposta dele, talvez que ele não tenha conseguido ampliar, né, não tô aqui tirando o que de fato pra mim foi um erro naquela primeira oportunidade. E talvez por isso tenha perguntado pra ele se ele ainda admitia o que foi dito na primeira oportunidade. O fato pra mim, e que eu queria, Meneghete, não no programa aqui, quem sou eu pra ter essa ousadia de querer alguma coisa, mas colocar uma pedra nessa situação é que, assim, o Grêmio quis o Rocher em dado momento. Tentou, porque quem monitora um jogador, consulta e sabe valores é porque quer. E definiu. Pra nós, ele é caro. Agora, vai pagar o preço de ter definido se ele é caro ou não em algum momento. Acho eu que o Grêmio, de certa maneira, paga um pouco esse preço já, porque o Rocher, pelo preço que tá sendo pago no Internacional, e aqui eu não quero entrar no mérito se é caro ou barato, pro Inter tá dando o resultado e claramente se prova que é um bom goleiro. Eu vou te dar o efeito contrário. Aí o Rocher vai jogar contra o River Plate no Mano e tal, aí toma um gol do meio campo e um gol entre as pernas, um chute fraco. Claro. Aí o que vai dizer, viu? O Antônio Bruno tinha razão. Então agora o Bruno tá pagando esse preço. Pô, Bruno, agora nós estamos vendo goleiras que os caras contrataram e tu disseste que pro game era caro. Então a banca paga, a banca recebe. É só o Rocher daqui a pouco falhar num jogo importante e o Bruno vai vir com um sorrisão no rosto e vai ser elogiado pelos grêmios e vão dizer, não, o Bruno tava certo, não valia pagar tudo isso. Futebol é assim. Agora, tentar dizer que não, recorte, não é bem... Não, não, falou o assunto. Tem que ter coragem. Meneguete, só tem um detalhe. Não é que ele não valia o preço, né? Acho que é isso que é importante dizer. O Grêmio não quis pagar o preço dele. Não é que ele não valia, né? Ô Diogo, ó, se a gente pudesse produzir, ele ainda fala rindo, com um jeito de gozação, entendeu? Pode ser, pode ser. Quando ele fala, se o Sorin conseguia ter, você pode... Pelo preço que ele custou, eu não traria pro Grêmio. Isso é da primeira, isso é da primeira, né? Pelo preço que eu fiquei sabendo aí, como que Deus tinha que ficar sabendo aí, eu não pagaria. Isso aí, tudo por isso, eu vou ler. Tá, não, tá da primeira, da primeira. Eu acho que tem uma outra leitura, se me permitem, porque o assunto, o recorte, a narrativa, seja lá o conceito moderno, né, que a gente utilize, em determinado momento, me corrija se eu estiver errado, tá, ô Diogo? Ele falou que o Grêmio monitorou lá, era o Soares, o Carbajo, o Rocher e tinha mais um. O Mita Rodrigues, lateral direito. Isso, tá bem. Sabe o que o Grêmio fez na minha leitura? O Grêmio escolheu. O Grêmio trocou o Rocher pelo Carbajo. Não. Agora você avalia. Mas o Grêmio ficou monitorando o Rocher depois. Não, não, não. O Rocher depois. Só um pouquinho. Pera um pouquinho. O Grêmio fez outra troca. Só um pouquinho, então, deixa eu perguntar de novo pro cara que fez a entrevista. Quando ele falou desses quatro, eles não estavam monitorando eles ao mesmo tempo? Sim, os quatro. Portanto, calma. Então o Grêmio escolheu que, naquele momento... E depois ficou negociando com o Rocher depois, o Carbajo? Mas depois soltou dinheiro. Você ficou negociando também. Não, 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 não. O cara ficou dizendo, não, o Rocher tá sendo monitorado, estamos conversando. Estamos olhando. O Ribeiro deu uma informação que não procede. A informação que procede é a seguinte. O Grêmio... Só um pouquinho. Você tá falando pra mim ou tá falando pra ele? O Ribeiro... Francisco Ribeiro Neto. Eu de novo perguntei. Desculpa, Ribeiro. Tu tá errado no tempo. Porque o tempo... O Grêmio olhou os quatro. Tá, contratou dois e seguiu negociando com o Rocher, Ribeiro. Porque o Rocher não sairia em janeiro. Eu vou repetir com o B, com todas as letrinhas. Não, não. É só um pouquinho. Não, repete. Vai. Se os quatro foram monitorados ao mesmo tempo naquele momento, foi? Sim. Tá bem. E o Grêmio contratou o Suárez, que é fora da curva, e o Carbajo, eu posso dizer que na hora que o Grêmio tentou o Rocher, faltou dinheiro. Não. Mas o Grêmio, tudo bem, ficou olhando o Rocher depois. O Grêmio poderia não ter contratado o Carbajo e contratado o Rocher. O Rocher foi depois, inclusive. O Rocher... Foi isso que foi dito. Eu vou dizer aqui. Eu ia até pela minha opinião, mas eu vou dar a informação aqui. Vamos lá. O Rocher, naquele primeiro momento, em janeiro, não estava querendo sair. Ele ia terminar a temporada europeia e sairia na metade do ano. Isso já era meio que... Tanto que quando o Inter vai jogar com o Nacional, o Inter faz uma primeira conversa do presidente Alessandro Barcelos numa reunião da Comebol com o secretário-geral. Geral lá do Nacional. E quando acaba o jogo Internacional, o próprio cara do Nacional manda uma mensagem para o presidente e diz aí, gostou do meu goleiro? E ele, gostei, vamos conversar. E no outro dia eles começam a negociação. Então o Nacional queria fazer o negócio porque era o combinado que ele jogaria até metade do ano. Ele não seria liberado ali. A não ser que o Grêmio pegasse e botasse os 20 milhões de reais que botou no Carbajo e botasse no Rocher, mas aí ninguém faria isso. Exatamente. Aí é insanidade, né, Ribeiro? Aí é insanidade. Não sei. Tá agarrando a tua testa, a testa é errada do tempo. Isso. O negócio segue, o Grêmio segue conversando, todo mundo sabe que o Grêmio seguiu monitorando. Aí vem a questão, o Grêmio realmente acha ele caro. E eu acho que lá na primeira declaração seria muito mais bacana, seria muito mais bacana, a gente já vai rodar essa declaração, mas se ele disser o seguinte, olha, a gente tinha uma escolha e nós escolhemos botar um milhão e meio de euros que o Grêmio botou no Rodrigo Eli, que para a gente era mais importante para o time. Eu tenho um goleiro, que é o Chapecó, que está me dando contra o recado, mas eu preciso ter um zagueiro. E o Grêmio paga um milhão e meio de dólares, de euros na verdade, que é mais ou menos o que o Inter pagou no Rocher, pelo Rodrigo Eli. Então assim, o Grêmio escolheu onde ia colocar o dinheiro. Vamos rodar então. Dia 3 de agosto, Antônio Brum perguntado sobre Rocher, que estava no Internacional. O Grêmio nunca fez proposta oficial pelo Rocher. O Rocher era um nome que no início do ano estava no nosso monitoramento, como vários outros que não vieram a público. E quando a gente contratou o Soares pelo fato dele ser o quinto estrangeiro, a gente não fez mais nenhum movimento buscando jogadores estrangeiros. Quando a regra mudou, a gente estava precisando reforçar o ataque. Então nunca mais se falou no assunto Rocher e até, eu sei que se tentou criar uma narrativa de que o Inter contratou o jogador que o Grêmio estava tentando contratar. O Grêmio nunca fez proposta oficial por ele e me arrisco dizer que pelos valores que ele veio para o Inter, eu não traria ele para o Grêmio. Está aí gente, não tem edição, não tem recorte, está aí a resposta dele. Esta aí não tem? Ah, vamos editar, vamos trocar uma palavra para cá, outra palavra para cá, outra palavra para cá. Não, ele disse isso. Disse rindo ainda assim, rindo assim. Eu não traria com essa grana toda aí que o Internacional gastou nesse goleiro. Aí o goleiro vai, fecha o gol, ele vai pagar. O Rocher chega, desembarca, toma galo no Monumental, toma galo no Teatral, meus livros. Puxa vida, o Bruno sabe, ele tinha razão. É assim que é o futebol. Menegas, mas sabe o seguinte, quando eu li, o Paulinho mandou, ele sempre manda o roteiro do programa no WhatsApp e tal, eu não sei, ele deixa aqui, mas a gente nem olha aqui no papel, eu sou meio tecnológico. A gente fala para o tipo. É, eu sou tecnológico, eu gosto de olhar no WhatsApp as coisas. E aí lá pelas tantas eu pensei assim, ah cara, e eu sigo ainda com esse pensamento. Ele falou para o Diogo Rossi o que ele podia falar. Eu não acho que essa é a versão mais correta, assim. Ele falou, ele quis dar uma corneta no Inter, tá? E como ele está pagando o preço, mas eu também, eu entendo que tu tem razão. Tu me fez refletir durante o programa, eu pensei assim, tá, o Menegas tem razão, ele tinha que ter falado a verdade. Eu sempre prego, até por coerência minha, eu sempre prego que os caras falem a verdade, mas eu estou só tentando me posicionar de um outro lado. Eu estou tentando me posicionar do lado do Bruno. O que ele pode falar hoje para não repercutir mais o assunto, é o que ele falou com o Diogo Rossi. Mas eu não estou falando, não, eu só acho que quando ele fala do recorte, aí ele sugere que houve algum tipo de edição. Edição, aí é errado. Eu acho que, com todo respeito, tá, e o Bruno está chegando agora, ele tem que entender isso. A mesma coisa, amanhã depois eu sou dirigente de futebol do Esportivo de Bento Gonçalves, aliás, onde eu adoraria morar em Bento Gonçalves, o Garibaldi adora a região, e aí eu vou ser pato novo. Ele foi ali juvenil, gente. Estava começando como vice-presidente de futebol, o Bruno tem de futebol nove meses, desde novembro para cá, como diretor, e agora 60, 90 dias como vice-presidente de futebol. Então, não tem problema, mas cabe a mim analisar. Ele foi ali juvenil, ele não devia ter falado, tinha que dizer assim, atleta do Internacional não vai falar, nós temos um baita de um goleiro e pronto. Eu sei, mas... Agora, tentar sugerir que houve recorte, não sei o quê, falei, falei e pronto. Tudo bem, mas já aconteceu, pode me chamar de passador de pano, mas eu só estou tentando enxergar de um outro lado, que eu acho que é a estratégia do Grêmio. Já aconteceu, não tem mais como voltar atrás. Ele já falou. Mas nós estamos debatendo, não, eu sei, eu estou me colocando no lugar dele. Já falou, já está pagando preço por isso, o que ele vai fazer? Lembra quando o presidente Guerra, depois das polêmicas com o Soares, a aposentadoria, o Calef e tal, e o presidente Guerra vai dar uma entrevista em que o presidente sugere o que aconteceu, não diz exatamente, mas coloca um ponto final. E eu disse aqui, cara, pensando para o Grêmio, o presidente fez o melhor, porque amanhã a gente não fala mais do assunto. Se ele admite, Meneghete, que ele errou, e que eu acho que ele errou e tal, mas que ele ia gerar mais repercussão, eu acho que o Bruno fez o que ele podia. Colocou uma pedra. É, todo mundo sabe que não é bem assim, todo mundo sabe que ele fez uma corneta, mas ele tentou dar uma arremendada e amanhã a gente não fala mais do assunto. Acho que é isso. Eu acho que vão falar no Granal, acho que o assunto vai vir para o bem e para o mal, entendeu? O jogador falhando ou indo bem, vai ficar. É que o Rochê ainda estará aqui. Claro. E em algum momento ele vai ou enfrentar o Grêmio, como vai... Ou vai bem ou vai mal. E ainda ele vai jogar a Libertadores da América, que é a grande competição. E que medo o Rochê falhar no Granal? Para tu ver se o Bruno não vai ter perguntado sobre isso. Que o Soares tem dito, né? Que ele e o Rochê conversam muito, que são muito amigos, e ele diz, ó, tu pode até defender o que tu defende aí nos outros jogos, mas no Granal... A explicação dele sobre o ataque vale, é óbvio, eu sei que isso aconteceu, o Grêmio, olha, temos duas vagas para estrangeiros, vamos contratar jogadores de fora que são mais baratos. Mas eu insisto, para mim a questão era, no dia foi contratado o Rodrigo Eli por um milhão e meio de euros. Era a grana que o Grêmio não tinha ali para os dois e preferiu um zagueiro e eu preferiria também. Só que assim, bá, tu não vai me convencer que era melhor contratar o Iturbi do que o Rochê, né? Ô, Lucas, vamos falar sobre essa porcaria que é o VAR no futebol brasileiro. E a gente até queria aqui, Meneghete, rodar o áudio do VAR, né? Porque o grande lance de Goiás e Inter no sábado foi o pênalti do Lucas Halter em cima do Enervalência. Pênalti ou não, enfim, a interpretação do pessoal é de que não foi pênalti. Mas o grande detalhe, o áudio do VAR que foi divulgado não tem o lance do Enervalência. Ontem, a CBF, dois dias e meio, quase três, depois do jogo que foi lá no sábado no final de semana entre Goiás e Inter, que teve esse lance capital do pênalti do Lucas Halter em cima do Enervalência, até que, enfim, a CBF divulgou o áudio do VAR. Só que o grande detalhe, Meneghete, o áudio do VAR que é divulgado é apenas o áudio da confusão do final do jogo, em que o Luiz Adriano e o jogador do Goiás acabam sendo expulsos. A gente sabe, o Inter deve ir na próxima semana até a CBF fazer uma reclamação, e aí é no olho a olho, sem mais ofícios enviados à entidade. Vamos falar da KTO agora, Paulinho. Vamos colocar aqui a nossa barra mágica que dá para vocês um acréscimo de 20%, uma bonificação no primeiro depósito. Donos TV é o cupom promocional na kto.com. Não tem aplicativo, é kto.com. Cadastro Simples. O cupom é Donos TV. Argentina e Equador. Baita jogo, senhor Diogo Rossi. 2x1 para a Argentina, campeã do mundo. Esse jogo é no Monumental de Luiz? Luiz, hein, Luiz. Ribeiro Neto. Argentina 1, Equador 0. Muito bem. Lucas Dias, Central Band de Esporte. Olha, Meneghete, eu vou... 2x1 Equador. Opa! Como é que é? 2x1 Equador. Nossa! Ener Valência? Ener Valência? Pode botar um gol e uma assistência do Ener Valência. O que é isso? Crack mundial. Nossa! Meteu um bandeiraço. Meteu um bandeiraço vermelho e branco na camisa do Equador. Eu já falei que contratamos um sóbrio. Foi forte, foi forte, Lucas. Lucas veio forte. Nota B? Eu estou tentando aqui achar essa... Tem gol do Ener Valência. Gol do Ener Valência, 2x1, né? É. Ó, Vitória... É forte esse palpite dele. É bom palpite. Tem um tempo. É, Vitória está, mas tem aqui. Eu estava tentando achar com o Ener Valência. É que Meneghete, assim, ó. Eu estou tentado, sabe por quê? Porque está pagando 9 o Equador, Meneghete. A Argentina é 1.3. Bah, o Equador fazia um crimezinho. Porque vamos combinar. A Argentina já fez o que a gente devia fazer, né? A Argentina já fez o que a gente devia fazer. Quer dizer, o Messi ganhou lá na AFA, a sede da AFA, agora vai ser o Lionel Messi e tal. Ele ganhou chuteira nova. Vai cair. Com o Bode. Deu para o Messi, né? Tá bom, tá bom. Eu vou no azarão. Está pagando 9, eu vou botar 10 para tirar 90. Tá, eu vou colocar lá a Argentina 1, Equador também 1. Argentina 1, Equador também 1. É o meu palpite. O jogo é amanhã, 9 da noite. Meu palpite na kto.com. Donos TV é o cupom promocional. Ô, Lucas, nos atualiza sobre o zagueiro Vitão, por favor. Vitão que voltou 10 dias depois a trabalhar no gramado do CT Parque Gigante. Ele que teve uma lesão que preocupou a todos pela forma que foi lá no Maracanã na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro no 0x0 contra o Flamengo. Uma lesão muscular, grau 1, na coxa direita. Ontem, no CT Parque Gigante, o Vitão já voltou a correr, pelo menos no gramado. O Inter garante que está tudo dentro do prazo planejado e que ele deve ficar à disposição do Eduardo Cudê no jogo do dia 27, na ida das semifinais da Copa Libertadores contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Hoje, pela manhã, teve novo treinamento no CT Parque Gigante e o Vitão segue no mesmo estágio. Ainda sem trabalhar com bola, mas já estando no gramado do CT Parque Gigante. É um reforço importante, não para o jogo contra o São Paulo, está sendo preparado o Ribeiro para o jogo contra o Fluminense. E o Inter vai precisar de um jogador com essa categoria. Mas eu acho que vai estar, vai estar pelo andar da calragem, vai estar. O Inter vai com corda esticadíssima, o que tem de melhor é o foco e a decisão, sabe? Estou muito, muito, muito esperançoso para o Internacional nessa semifinal. Esperançoso? É, esperançoso. Tu tem uma esperança que o Inter incomode o Fluminense, é isso? Não, não é isso. Eu torço para o bem do futebol gaúcho, o Ereguete. Então, eu estou esperançoso de que o Internacional saia desse... Pô, é o inferno astral, né? Que já dura uma década sem ele ganhar nada. Então, está na hora, né? Já também. O Vitão... Eu não sei se o Vitão tem que ser titular do Inter. Opa! O quê? Sério? Essa temporada não interessa. Agora tu ribeirou. Agora tu ribeirou. Conta mais detalhes sobre isso. Me interessa, já diria um colega nosso, ele fazia isso. Me interessa essa estratégia aí. Cara... Vai. Eu estou gostando do Gumalo na zaga, tá? É meio invencioníssimo, mas eu estou gostando. Eu... Não foi testado, tá? Ele se apaixonou por dois gols. Eu ia pedir para os familiares de Eduardo Cudê tirar... Você vira o almoço, larga o Cudê da sala nesse momento. Tira o Cudê da frente da televisão. Não ouve isso. Abraça o Gumalo, que fez duas boas partidas como zagueiro também. Não foi testado, tá? Ah, tu está brincando. Não é sério isso, né? Sério? Diz para mim que não é, por favor. O Vitão... É que assim, tem um fenômeno no Internacional... Isso, Vitão, na zaga. Que nenhum dos jogadores do ano passado jogou tanto esse ano. Isso tinha que ser estudado. Até o Mano sair, né? Daí eles começaram a jogar. Não. Busco, Vitão... O Vanderson está recuperando, mas assim... Você acha que o Vitão estava mal? Não, o Vitão estava mal. Até a lesão agora? O Mano, o Vitão estava mal. O Vitão não estava jogando o que jogou no ano passado. Gente, no primeiro semestre todo o Inter estava mal, né? Vistão, Bustos, Depena, Vanderson, Pedro Henrique. Tinha mais um que o ano passado gastou a bola. Só o Alan Patrick não teve o... Tu está te sacrificando pelo debate. Não! Só entre nós dois. Não, eu já falei sobre o Vitão isso antes. Não, 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 não... Me pede hoje de noite. Nós vamos precisar disso hoje de noite, cara. Por quê? Essa é a tese. Ah, não sei se eu vou vir hoje de noite. Estou com errado. Mas vão ter termo para falar e tal. Por quê? Agora não precisa, né? Está acabando. Claro, não tem mais... Tem mais 10 minutos. Tu tinha que ter guardado isso, cara. Eu estou falando. Eu dei uma de César. A gente podia abrir o programa, inclusive, com isso. É manchete. Estou dando uma de César. Não, cara. Estou dando uma de Ribeiro nos aulhos tempos de Ribeiro Neto. Cara... Questionar a titularidade do Vitão é... Cara, é que eu não... Assim, olha... Tu está bem. Tu está muito bem contigo. Está tranquilo? Não, detalhe. Se eu fosse o JB, eu botaria no canal do YouTube dele o titular incontestável do Inter que eu tiraria do time. Não, mas que tipo... É uma coisa... Cara, isso é surreal. É que não é. Eu gosto de ti, mas isso é muito louco. Assim, olha. Se jogar o Vitão, o Inter não vai estar mal. O Vitão é um baita de um zagueiro. Eu acho que nessa temporada ele não está jogando o que jogou na outra, mas eu te disse. Eu... Olha, Pugo Malo, não sei. Uma dessas... Eu posso me levantar daqui para apertar a mão dele e agradecer por isso? Pode, pode. Pelo amor de Deus. O Chicleff vai botar na câmera aberta aí? Cara, faça isso. Tu quer tirar o melhor zagueiro do Inter do time, cara? Faz isso, por favor. Urgente, cara. Não me vem botar no modo Antônio Brum para dizer... Não! Não fizeram um recorte em que não diga exatamente... Caraca, que loucura, cara. É que tu entende... Não, mas é que tu entende que não é uma coisa... Só que tu tem direito de expressar a tua opinião aqui, JP. Não tem direito de expressar a tua opinião. Tá, mas é que eu não achei que vocês iam ficar tão... Mas é tão impactado. Mas assim... Sabe que isso aí vai gerar uns 15 cortes hoje, cara. Não, eu não estou... Gente, eu não estou... É que a história é a seguinte. Eu não estou chegando e dizendo assim... O Vitão é catastrófico, não joga e tal. Não, não. Só quer tirar ele do Inter. Mas eu vou ter do Malo, tá? Eu digo, olha, numa dessas... Malo e mercado ali... Pode dar certo. Vamos trocar o rumo da pauta aqui, porque ele está insistindo. Mas é tão absurdo assim. Ele está se atirando do quadragésimo andar, não tem lona para esperar. É tão absurdo assim. É, o JB é bem absurdo. É muito absurdo. Eu fiquei com inveja. Não, peço... Vou antecipar... Eu fiquei com inveja. Não, já que está todo mundo falando, eu não vou dar de Antônio Brum. Desculpa, eu errei, eu disse uma insanidade aqui. Eu vou depois até... Uma vez aconteceu isso. Vou depois... Vou ver o programa no YouTube para ver qual é o pecado que eu cometi. Foi tão impactante que o Paulinho pediu para me chamar o break agora. É, foi tão impactante. Breguete, vamos para o break, vamos para o break. O Lucas Dias está na live do YouTube. Não achei tão absurdo. Um pouquinho. Mas não é tão absurdo. Olha, Lucas, que isso, cara? Eu sou da opinião... Tu tem cérebro, Lucas, que isso? Eu sou da opinião que nós superestimamos o zagueiro Vitão na temporada passada. Que isso? Bom zagueiro? Bom zagueiro. Mas nós superestimamos o Vitão na temporada passada. Mas tem que ficar no Inter. Não tenho dúvida disso. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Absurdo, cara. Um dos maiores que eu ouvi, cara. E eu torço para o Grêmio, cara. Vocês são malucos, cara. Pô, eu não acho tão absurdo, tá? Não acho tão absurdo. Mas eu quero vender o meu peixe, tá? Se o Ribeiro falou do Nil, 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 canal do Ribeiro Neto, eu quero falar do Nil, 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 canal do Lucas Dias Repórter. Estamos lá com... Deixa eu ver aqui quantos temos, tá? Somos 23... 23.200. Se inscreve lá, velho. Que agora tem identidade visual nova. Dei uma mudadinha legal. Vai ter lá... Dei uma repaginada. Perfeito, cara. Assumi, assumi. Vai ter live com o dirigente do Internacional essa semana, tá? Já estamos alinhando o horáriozinho bonitinho. Então vai lá, Lucas Dias Repórter, te inscreve também. Dá uma moral pra gente. Vamos lá. Interval dos Donos da Bola. Somos aqui 15.000, 16.000 agora assistindo... Como é que é? Opa! Pô, querido, eu pensei que era eu, pô. Ah, bom. Perfeito. Chiclé é que... Pô, mereceu, né? Teve aí dois mesinhos e meio de férias. Tava merecendo. Deu uma descansada ao nosso querido Chiclé. Tava também precisando. Vamos lá. A Guberti, Lucas, cadê o Baldasso? O Baldasso tá dando uma descansada. Porque ontem o debate foi forte com o Faridão da Massa, né? Ontem teve lá no Charla Podcast, pra quem viu. Ó, Thiago Schuller. Lucas, me arrisco a dizer que pelos valores que você veio pra Band, eu traria. Dá pra trazer. Dá pra levar, é... O passe não tá tão valorizado assim. Dá pra levar. Ó, quem mandou aqui? Aleph Mizoka. Qual que é? Não. Não, é fria. Certo, mas eu não peguei essa aí. Não peguei. Desculpa, não peguei. Vamos lá. Quem mandou aqui? Rafael Silva. JB é gremista. Quer botar o Vitão no banco. Perfeito, perfeito. Chico Kim. Lucas, Dalbert, será reforço contra o City? Gente, calma, calma, pezinho no chão. Lucas, eu e a família toda assistindo e almoçando. Pô, um bom programa pra tu assistir na hora do almoço, tá? Porque pelo que a gente fala de M, uma hora do almoço, perfeito. Quem estiver nos assistindo na hora do almoço com a família, bate uma foto, metendo aquele pratão, aquele PF de respeito. Bate uma foto e marca os donos da bola. Marca eu, underline o Lucas Dias. Vai lá. Beijo. O Lucas Dias, uma última de Antônio Brum na entrevista para o Diogo Rossi ontem à noite. Dá pra acreditar no título, Meneghete? O vice de futebol gremista falou sobre o assunto e se dá pra buscar o Botafogo nessa reta final de Brasileirão. Vamos com o Brum. O Grêmio tem que pensar jogo a jogo e não ficar olhando muito para os resultados paralelos, nem ficar mirando muito o Botafogo. O Grêmio tem que fazer a sua parte e se o Grêmio vencer os seus jogos, lá na frente, com certeza ele vai poder, daqui a pouco, estar partindo para uma arrancada visando o título. Eu acho que agora não é momento da gente ficar pensando nisso, é momento de pensar em pontuar. Foi assim que a gente fez o planejamento dos dois jogos em casa e graças a Deus conseguimos os seis pontos, duas boas vitórias, sem sofrer gols. E agora a gente está com esse mesmo foco já visando os dois jogos fora de casa que teremos contra o Bragantino e o Corinthians. É sonho? Utopia? Ou tem alguma chance primeiro do título? Ah, eu acho que ele só respondeu porque, para ser cordial, um clube grande sempre tem que ter esse discurso positivo, um discurso grande de acordo com a grandeza do clube. Mas fora isso... Espero que eu tenha gostado, te citei duas vezes na entrevista ontem. Sério? E não houve reclamação? Ele disse que ele não viu, né? Ele disse, é, ele não viu. Só que ele disse que ele não concorda com a tua tese. É, eu não concordo, mas eu te citei, né? Mas assim, Meneghete, eu acho que, para acreditar no título ou não, as próximas rodadas fora de casa, essas próximas cinco, onde quatro são fora da arena, são definitivas. Olha só, eu vou repassar a informação para vocês. É claro que o Moto em seguida vai ampliar a nossa cobertura, né? Mas fica aqui o nosso, de novo, apelo que a gente fez na abertura do programa, para que a sociedade gaúcha se mobilize para a gente ajudar os afetados pela enchente. E aqui fica também o nosso solidário abraço, aquele que perderam parentes e amigos, já passam de 30 vítimas fatais. Pontos de doação para os atingidos pelas enchentes. Na Defesa Civil, né, do Estado, que fica na Borges de Medeiros, aqui em Porto Alegre. Borges 1501, tá aí na tela. No Palácio Piratini, aqui no centro de Porto Alegre. Em todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. E nos tradicionais pontos de coleta da campanha do agasalho. Vamos ajudar, vamos colaborar. A nossa sociedade precisa, neste momento, estar irmanada. Diga, Diogo, Rócio. E a arena e o Grêmio anunciaram que também a arena do Grêmio e os departamentos consulares estão abertos para receber doações para quem quiser. Está no site do Grêmio todos os detalhes para quem quiser fazer algum tipo de doação. O Inter anunciou que está fazendo uma parceria. Anuncio não, a gente tem a informação de bastidor que está em contato com a Defesa Civil, que também vai fazer um trabalho semelhante. Eles já estão por anunciar aí nas próximas horas. Então, quem for mais ligado aos clubes e quiser ajudar também, está aí uma boa... O importante é ajudar, não tem nem cor clubística. O cara é colorado e mora mais perto da arena, vai lá e ajuda. O contrário também, o cara é grêmio e mora mais perto do Beira Rio, vai lá e ajuda. Nós temos é que ajudar. Agora não tem Granal. É todo mundo do mesmo time, é o time da solidariedade. Vamos colocar o resultado da nossa enquete Pôquer no ar, que está na live do YouTube. Está aí a enquete Pôquer. Torcedor colorado, como você avalia a contratação de Dalbert? É necessária. Só tínhamos o René, 52%. Útil, pode agregar. 26. Não gostei. Um gasto sem necessidade, 22%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes. Está chegando aí Daniel Oliveira com o apito final. E aqui na Band TV a gente passa o bastão para o Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Menega. Boa tarde, JB. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a toda a equipe dos donos da bola. Mais um dia triste. Um dia de muita apreensão, angústia. Já são pelo menos 31 mortes confirmadas pela Defesa Civil, pelo Governo Estadual. Fora o número de desaparecidos que é incerto. Não se sabe até agora, viu, Menega, quantas pessoas desapareceram em razão da enchente no Vale do Taquari, também no Vale dos Vinhedos e até mesmo na região norte do Estado. Você estava falando sobre solidariedade? Eu assino embaixo em tudo que você falou e eu complemento algo importante. Eu recebi agora da Rede H-Farma de Farmácias um aviso que a rede colocou as mais de 480 lojas da Rede H-Farma de Farmácias para receber donativos, principalmente itens de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos, roupas de cama e água potável. Eu faço, inclusive, um apelo aí ao pessoal do Grupo Sarandi, a todos os empresários, né, Menega? Pessoal aí que trabalha com qualquer tipo desses itens que eu acabei de falar, para que colabore ajudando as pessoas necessitadas. Esse é o momento do Rio Grande estar irmanado, prestando solidariedade e um braço amigo para ajudar quem realmente precisa. Bom programa, Mota. Obrigado, Menega. Até amanhã, tá certo? Amanhã tem mais Donos da Bola, agora é comigo quarta-feira, 6 de setembro. Fica comigo porque agora vai...